Música O povo pede justiça para o nosso entor Ele deve ser julgado quando o reino morre Com medo de ir Coitando Como é de costume Todos os anos durante a festa da páscoa Só está preso Temos um preso aqui Para ser julgado Traga o Barrabás Quem tem interesse em um salto? Barrabás! Ou Jesus o Cristo? Barrabás! Mas que mal fez este homem? Barrabás! Barrabás! E o que farei com Jesus o Cristo? O Cristo! O Cristo! Mas que mal fez este homem? Traga o Cristo! Barrabás! Barrabás! Traga o bacia com a água. Se tu não condenar a estrada da morte, tu não és amigo de santo. Barrabás! Barrabás! Sou inocente do sangue deste homem que o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Vamos, reino de reis! Vamos, o Todo-Poderoso! Que o Filho de Deus foi condenado na morte. Barrabás! É o Todo-Poderoso! É o Todo-Poderoso! É o Todo-Poderoso! É o Todo-Poderoso! Não é que o Todo-Poderoso! É o І reSoftina do sangue do sangue do sangue do sangue do sangue do sangue coro, Sosso o 2014,ικά e tenha dormido canta do sangue do sangue do sangue do sangue do sangue danymi raças sen tipos, trivial TV amusementura sem rendigiz a negociação da alim wordt ! Cover-Poderoso!